Conhece ou não conhece? Conhece ou não conhece? Por que você está perguntando isso, mãe? Você brigou com ele. Foi você, não foi? O pai já sabe disso? Não, filho. Como é que eu vou contar? Eu vou ter que fugir, mãe. Filho, por que você fez isso? Não fiz nada, mãe. Só me defendi. Esse cara veio com o carniveste pra cima de mim. Me defendi. De repente ele escorregou lá e se furou. Vou fazer o quê? Eu acredito em você, meu filho. Sei que não teve culpa. Alguém viu? Uma moça viu. Meu Deus, e ela vai contar? Acho que não. Não ouviram nada, nada? É, eu não ouvi. Eu já estava dormindo, né? Agora minha filha... Eu não estava em casa, seu comissário. O senhor não acordou nem com o barulho da briga? Briga? Ouve briga, né? Testemunhas dizem que sim. Bem, eu não sei se o senhor observou, mas eu sou meio surdo esse ouvido esquerdo. Como eu durmo de lado, é difícil ouvir qualquer coisa. Porque eu durmo. Pode soar a trombeta do juízo final aí que eu não estou. Softavista também. Ah, sim. Tanto que eu uso óculos, né? Costurado. Além de óculos, eu bando mais de luz, tem mais de um jeito. Espantoso. A gente também não é obrigado a ficar presenciando o crime, não é, seu comissário? É. Com licença. Oi, Jorge. Oi. O senhor quem é? É Jorge Moreno, ator de teatro. Será que o senhor não sabe que eles chegaram à ordem? O senhor ouviu alguma coisa da briga que houve aí nessa rua, por volta de sete horas? Ah, essa hora eu estava ensaiando lá do teatro, não vi nada, não. O que é que o senhor está me perguntando? Curiosidade. Bem, boa tarde. Boa tarde. Também estou indo. O corpo já deve estar na capela do cemitério. Mais tarde eu passo. Tchau. Tchau. Eu já quero saber de cemitério. É, imagina, eu acho que eles pensam que a gente escondeu o assassino aqui dentro. É, então, moço, o terno, o pé que ficou, por favor? Não, ficou. Ficou ótimo. Ah, muito bem. Bom, dá licença noudinho que eu vou ver umas coisas lá dentro. Não, eles estão procurando assassino de casa em casa. Simone, você teria coragem de esconder um assassino aqui na tua casa? Eu não. Por quê? Ah, não. Uma coisa estranha. De repente eu fiquei lembrando daquele rapaz aí que estava no... Ele não tem nada a ver com essa história. Ah, eu não disse que ele tinha nada a ver. Mesmo porque você já é bastante grandinha e sabe muito bem o que é que está fazendo. Eu vim até aqui pra outra coisa. A gente vem embora amanhã cedo e eu queria saber de você. Você vem com a gente ou não? É que aconteceu tanta coisa, morte, polícia, eu esqueci de falar com o velho. Pois é. Mas eu gostaria que você viesse por aí. Pode ser tua grande chance, Simone. Vem, eu te garanto. Jorge, eu... Eu queria te pedir um favor. Não... Não fala nada pra ninguém que aquele cara do bumbo teve aí ontem à noite não, tá? Tá. Isso é muito importante pra você? Muito. Tudo bem. Além do que a minha memória não dá lá essas coisas. A gente se vê, amor. Espero não ter umas dez, tá? Tá. Tchau. Tchau.